Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A vida chama a atenção para que não se passe os limites da área de banho, que é quem está marcado por aqueles paus ali, tem surtido efeito, a Operação Golfinho em TAPS iniciou dia 23 de dezembro, até a presente data não registramos nenhum afogamento, se encerra dia 15 de fevereiro a Operação Golfinho, esperamos que até lá não temos a felicidade de resgatar ninguém na praia aqui, principalmente crianças, que é a nossa maior preocupação, o índice de afogamento se registra de 0 a 9 anos, e as crianças, e imprudentes, geralmente o pessoal com ingerir bebida alcoólica é o que dificulta a situação. Não temos esse tipo de problemas aqui em TAPS, e esperamos que se encerre com felicidade a todos, no final de ano, a Operação Golfinho no município de TAPS. E nem pequenas ocorrências, normalmente vocês só chamam a atenção, não tiveram que entrar na água ainda para tirar ninguém? Não, a gente teve já dois casos aqui que nós tivemos que entrar na água, que o pessoal banhista foi até a área que não dava pé e não conseguiu retornar, ficou fadigado, cansado, e aí com o auxílio de salvavidas a gente conseguiu trazer de volta à praia. Mas não passou disso aí, dentro das orientações a gente consegue resolver a maioria dos problemas. Música 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 Música